Aê galera do Botafogo! Esse é Rogério Nunes, torcedor do 13. Esse aqui é o Rodrigo Borges, torcedor do Campinense. Já esse é John Queiroz, torcedor do Botafogo de João Pessoa. Além da deficiência visual, o que une todos eles é a paixão pelo futebol. E foi justamente esse sentimento que falou mais alto, em um momento de agradecimento e apoio. Como vocês sabem, com a campanha de uma rifa aí, estamos rifando aí uma moto para o dia 8 de outubro, para custear parte das nossas despesas no nosso campeonato que vai ser em São Paulo. E ontem recebi uma ligação do Varley pedindo para a gente gravar alguns vídeos com os meninos aqui da PADEV. Tipo de motivação, né? Para o pessoal do Botafogo, já que eles vão ter uma grande decisão na sexta-feira, a primeira partida da decisão. E o Varley, como conhece aqui o trabalho dos meninos, né? Porque ele estava no 13 e também no Campinense, aí ele pediu para fazer esse vídeo, gravar e mandar para ele, que eles estão lá concentrados, e eles vão postar esse vídeo para os atletas, para mostrar que o atleta deficiente, como eles são os meninos, com muita superação, vontade, força, determinação, eles podem conquistar alguma coisa. Nesta terça-feira, eles se reuniram na quadra do Instituto dos Cegos de Campina Grande, para gravar uma mensagem para os jogadores do Bota, que vivem um momento decisivo em busca de um acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo sendo 13 anos, Rogério deixou a vaidade de lado, e não pensou duas vezes em acreditar no sucesso do Belo no mata-mata diante do Boa Esporte. A gente sabe o que é representar a Paraíba no futebol de cinco, a gente sabe as dificuldades que existem para nós representarmos no nosso estado. E no futebol profissional também essas dificuldades existem. Então, quando um clube da Paraíba está bem, vai melhorar para os outros também, vai melhorar para o 13, vai melhorar para o Campinense. Então, estamos sim, com certeza, na torcida pelo Botafogo nesse momento. Já o raposeiro Rodrigo sabe bem a importância que é a Paraíba disputar a segunda divisão do futebol nacional. E ele, como torcedor rubro-negro, sentiu esse gostinho em 2009. Não adianta a gente querer vencer obstáculos através de outros obstáculos, a gente só vence através de superação. Então, eu sei que o Botafogo hoje tem muita superação, força, garra e vontade para isso. Então, com certeza, eles vão conseguir o acesso também, vamos sentir esse gosto. Até mesmo eles podem conseguir a vaga e continuar na Série B até 2018. Só que, com certeza, o mais empolgado de todos eles era John. Botafoguense de Carteirinha fez questão de ser o primeiro a gravar uma mensagem de apoio ao time do coração, na certeza de que o vídeo irá emocionar todo o elenco do Belo, momentos antes do confronto desta sexta-feira no Almeidão. Eu espero que esse vídeo possa motivar o grupo, que a mesma superação, a mesma garra, o mesmo denodo que a gente tem em quadra para jogar bola sem estar enxergando, que os atletas botafoguenses possam pôr em prática também essas mesmas virtudes, superação, garra, luta e contando com a habilidade, com a facilidade que os nossos atletas têm de condução e de conclusão de gol. Eu espero que a turma acerte bem no gol e que o Botafogo faça um grande resultado em casa e lá em Minas Gerais jogue com o regulamento e traga a classificação para a Paraíba. Em várias oportunidades, eles já deram exemplos de superação. Agora o exemplo não ficou apenas no agradecimento. As cores preta, branca e vermelha se uniram e se transformaram em uma só. Aqui na Padeve não tem cores, não tem 13, não tem Campinense, não tem Botafogo. Aqui são as cores, é a Padeve. E quem está nos ajudando, a gente pode retribuir dessa maneira de também fazer um pouco por eles. Botafogo! Ativado! 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 Obrigado.